E aí Aí Foda, essa terra brana nem só do lado Mentira Eu sou muito grande, muito forte, eu não sei, olha ali, eu trabalho além Será que a hora que eu tava na escada, você tava subindo e tal, não? Eu o que? Eu parei pra tomar um susto aqui, eu tava parado na escada, acho que você tava tentando subir Ah Ih, pode esperar, vai sim Que que é isso? O que foi isso? Eu caí Que porra foi isso? Tu botou fora de mim agora e foi Eu te dou uma olhada E aí Eu te dou uma olhada Eu te dou uma olhada Fácil 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 Caralho, tava com essa porcaria na mão Doou, olha o jogo aí no motor, essa música desgraçada Pra mudar ninguém ouvir mais esses bichos por mim Então, que que se country cara? O morro de música atrapalha pra caralho Vamo lá meu, meu deus velho Caralho Vamo lá meu, meu deus velho Caralho 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 Olha, acabou, quebra-posta, cai Caralho É um sarta aí Eu to desirno Eu to desirno Eu to desirno Eu to sumiu dessa porra Será que sua arma não ta explosiva não Cleano? Tá não Tá aqui ó, tá aqui ó Um bobozinho É que eu já to me preparando para o hardcore, porque no hardcore vai ser só uma estalinha. Mas se preparando aqui, a gente vai ter que jogar até amanhã meio dia, porque não tá salvando. É isso que eu também to pensando, cara. Eu tava tentando acertar só o bicho. É isso que eu ia entender. Não, da distância, é no evento de... Caiu. 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 Sai da porta, sai da porta. Exatamente! Olha aí, caralho! Caralho! Matou no Jorro! Tá bom, peraí, 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 peraí! Calma, calma, deixa eu ficar aqui a distância, entendeu? Eu vou olhar onde é que ele vai spawnar aqui na tua cara. Olha lá, pão, tem que aparecer. Atrás? Vem aqui e me ajuda! Mais resistentes, bicho! Vem aqui, pô! Vem aqui, cliente, ó! Um bote aí! Não, agora não tá, agora não voltou, ó! Algo exijo em um lugar! Outro não tá, né? Aí você já colocou, já esqueceu! Não, 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 tem que ter um jeito de defender esse aqui, sabia? Tá muito complicado! Eles tão vindo! Vai ter que avançar, pra não pegar, daí eles pegam o campo lá na frente. Então, praia, é muito curável, né? Deveu-me praia, né? É muito ruim, né? Tudo praia, né? Não me pegue a dor, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.